Fala galera, beleza? Então vamos seguir aqui com a nossa aula de botânica, o nosso curso de botânica. Vamos falar agora sobre a flor. Pessoal, a flor é muito importante. A flor é a estrutura reprodutiva das angiospermas. Lembrando, flor é uma estrutura que apareceu nas angiospermas. Giminospermas tem estróbilo, que é uma estrutura com a função semelhante da flor, também tem função reprodutiva, mas tem uma organização bastante diferente. Então vamos ver aqui como é uma flor. Bom, uma flor completa vai ter então tudo isso aqui. Isso aqui o quê? Bem, tem um receptáculo. Receptáculo é essa estrutura aqui na base, onde os verticilos florais vão estar inseridos. O receptáculo está conectado ao pedicelo. Então o pedicelo está aqui, é o cabinho da flor, pedúnculo no fruto, e aqui na flor pedicelo. Bem, é possível ainda, que a gente encontre aqui na base da flor, um pouco abaixo do receptáculo, algumas pequenas estruturazinhas que nós chamaremos de estípulas, mas não é algo comum em todas as flores. Então aqui estão os verticilos florais característicos. Verticilos florais são os componentes da flor. Então, primeiro deles, sépolas. Bom, sépola é o verticilo floral mais externo. Quando a flor está fechadinha ainda, quando é um botão, as sépolas estão ainda muitas vezes fechadas, fundidas, e depois, quando a flor se abre, essas sépolas se abrem, se separam, se dividem, e aí aparecem as pétalas. Pessoal, pétala normalmente é colorida. Por que normalmente? Porque em alguns casos as pétalas são verdes, não tem uma cor diferente. Então as pétalas em geral são coloridas, cores fortes, vibrantes. Isso é importante, vamos falar disso na próxima aula, para a polinização, para atrair animais polinizadores. Então, sépola está no segundo nível. O terceiro nível, de fora para dentro, é o nível aqui do aparelho reprodutor masculino, que é formado pelos estames. Então temos aqui os estames. Cada estame é formado por um estilete, que é essa haste aqui, amarelinha, e a antera. A antera é a estrutura onde vai haver a formação dos grãos de pólen. Então a antera é muito importante. E aqui no meio tem o órgão feminino, chamado de carpelo ou pistilo. Então é um carpelo ou pistilo. Cada carpelo ou pistilo é formado por três componentes. O ovário, o estilete e o estigma. Então de baixo para cima, ovário, estilete e estigma. Então esse conjunto forma um carpelo ou pistilo. Se eu fizer então um corte na flor, fazer um corte aqui, assim, e observar, o que eu vou ver? Eu vou ver isso aqui. Então isso aqui, pessoal, é um diagrama floral. Então cortei a flor, fiz um corte aqui, transversal. Estou olhando de cima. Então vou ver as sépalas por fora, depois as pétalas, depois os estames, e lá no centro o carpelo ou pistilo. Então aqui temos um diagrama floral. Seria uma flor, então, cortada, vista de cima. E aqui a flor, num corte transversal, num corte aqui, longe do dinal, na verdade, vendo a flor de lado. Importante observar que dentro dos ovários, nós vamos encontrar os óvulos. Então os óvulos estão lá dentro dos ovários. E aí você já lembra, já falamos disso na aula de briófitas e pteridófitas. O gameta feminino em plantas se chama osfera. Ora, então esse óvulo aqui não é o gameta? Não. O óvulo é a estrutura dentro da qual eu vou encontrar depois o gameta. Ok? Então, daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Então, óvulo dentro do ovário. O ovário mais estilete, mais estigma, formam um carpelo ou pistilo, que é o órgão feminino. O estame, formado pelo filete e pela antera, órgão masculino. Pétalas, sépolas, receptáculo e pedicelo. Beleza? Bom, pessoal, seguindo aqui ainda falando das flores, mas agora uma imagem diferente, vamos falar sobre alguns detalhes a mais, também importantes. O conjunto das sépolas, então aqui ó, as sépolas, o conjunto das sépolas eu chamo de cálice. Então, cálice é o conjunto das sépolas. Todas as sépolas da planta, da flor, na verdade, formam o cálice. O conjunto das pétalas forma a corola. Então, corola é o conjunto das pétalas. Beleza? Bem, cálice mais corola, então cálice mais corola forma o perianto. Então, perianto é o conjunto de cálice mais corola. Todas as sépolas mais todas as pétalas. O conjunto dos estames é o androceu. Então, cada estame é uma estrutura reprodutora masculina. O conjunto de todos os estames da flor é o androceu. E o conjunto de todos os pistilos ou carpelos é o gineceu. Então, todos os pistilos ou carpelos formam o gineceu. Bem, é comum uma flor ter vários estames, mas ter poucos pistilos, poucos carpelos. Um, às vezes. Em geral, as flores que a gente conhece no dia a dia têm um carpelo, um pistilo. Certo? Ah, mas isso é algo compreensível. Por quê? Porque os grãos de pólen é que têm que sair para encontrar o pistilo de uma outra flor, preferencialmente, para poder haver a polinização e haver a fecundação. Então, é natural que a quantidade de estames seja maior do que a quantidade de pistilos. Beleza? Então, é tranquilo. Bem, aqui o mesmo esquema, agora só separando cada um. Então, o estame, antero e filete, o pistilo ou carpelo, estigma e estilete e ovário, o receptáculo floral, sépolas, pétalas. Ok. Outro aspecto interessante, pessoal, é o seguinte. O ovário pode ter uma posição variável de acordo com a planta. Então, o ovário está no receptáculo. Agora, ele pode estar acima do receptáculo floral, ele pode estar mergulhado no receptáculo floral, ou ele pode estar no meio. Em função da posição do ovário, nós vamos classificar a flor. Então, acompanha aqui. Nesse caso aqui, o ovário está totalmente em cima do receptáculo, acima, sobre o receptáculo. Então, o receptáculo está aqui, está vendo? Daqui para baixo. Então, o ovário está acima do receptáculo. Quando o ovário está acima do receptáculo, eu falo que esse é um ovário supero. Então, o ovário é supero, porque ele está acima sobre o receptáculo. E a flor? Bem, flores que têm ovários superos, então, flor com ovário supero, é uma flor hipógena. Gina, de gineceu, de feminino, né? A mulher vai ao ginecologista. Então, gina vem de feminino. Então, a flor é hipógena. Hipo, abaixo. Gino, feminino. Então, o receptáculo está abaixo do ovário, que representa aqui o órgão, reprodutor feminino da planta. Então, quando o ovário é supero, a flor é hipógena. Ok? Agora, tem o ovário que é médio. O que é um ovário médio? Ovário médio é aquele que está mergulhado no receptáculo, mas parte dentro e parte fora. Ok? Bom, quando o ovário é médio, a flor é perígina. Então, flor, perígina. Peri quer dizer ao redor de gina, vem do gineceu, tá? No feminino. Então, perígina, a flor, o receptáculo, na verdade, está ao redor do gineceu. Não está nem acima, nem abaixo. Agora, temos ainda uma terceira situação. Quando o ovário é ínfero. E o que é um ovário ínfero? É aquele ovário que está totalmente mergulhado no receptáculo. Então, se o ovário está totalmente imerso no receptáculo, o ovário é ínfero. E a flor? Bem, aí, os componentes da flor estão acima do ovário, que representa a estrutura feminina. Então, a flor é epígina. Então, flor epígina é porque o ovário é ínfero. Então, os demais componentes da flor estão acima do ovário. Ok? Então, de novo, para fechar aqui, ovário superoflor hipógena. O ovário está acima do receptáculo. Ovário médioflor perígina. O ovário está no meio do receptáculo, está ali, parte acima, parte abaixo. E o ovário é ínfero, a flor é epígina. O ovário está completamente mergulhado no receptáculo floral. Ok? Então, essa é uma classificação que não é muito comum de cair, mas, por meio das dúvidas, é importante você saber. Bom, o que nós falamos até agora de flor é o principal. É aquilo que você tem que saber para as provas em geral. Agora, se a sua prova cai um pouco mais de botânica, se a prova que você vai fazer cai mais em botânica, é mais forçado em botânica, aí tem alguns detalhes que eu recomendo que você saiba. Então, temos aqui o aprofundamento com relação à flor. Vamos lá. Uma flor aclamídia. Bem, flor aclamídia é aquela que não tem nem pétala nem sépala. Então, não tem perianto. Sem cálice, sem corola. Lembrando, cálice é o conjunto das sépalas, corola é o conjunto das pétalas, perianto é o conjunto de tudo. Então, se a flor não tem nem pétala nem sépala, é uma flor aclamídia. Tudo bem? Bom, tem flores que são monoclamídeas. O que é isso? Tem só uma das duas camadas ali. Ou tem só cálice ou tem apenas corola. Então, se ela tem só cálice ou só corola, ou um ou outro, é monoclamídia. Ok? E tem as flores que são diclamídeas. As que nós vimos ali, os exemplos, são de flores diclamídeas. Aquelas que tem cálice e tem corola, perfeito, tranquilo. Beleza? Bem, um outro detalhe é o seguinte. A flor pode ser heteroclamídia ou homoclamídia. O que é uma flor heteroclamídia? Bem, hétero quer dizer diferente, e clamídia você já relacionou com cálice e corola, certo? Ah, então, com certeza você já deduziu. Heteroclamídia é aquela flor que tem cálice e corola separados e identificáveis como separados, que é mais importante. Então, eu consigo perceber o que é cálice e o que é corola, o que é pétala e o que é sépala. Agora, existem flores que são homoclamídeas. O que são flores homoclamídeas? São aquelas flores que possuem um único tipo de verticilo floral ali externo e eu não consigo definir se aquilo é uma sépala ou se é uma pétala, certo? Quando eu não consigo distinguir entre sépala e pétala, eu chamo aquele verticilo de tépala, certo? Então, eu vou chamar de tépala. Então, o que é uma tépala? Tépala é um verticilo floral externo que eu não consigo distinguir se é sépala ou se é pétala. Não dá pra saber. E aí, o conjunto eu não chamo mais de perianto. Agora, eu vou chamar de perigônio, certo? Tá aqui. Então, perigônio. Então, o que é o perigônio? Perigônio é o conjunto de todas as tépalas, beleza? Então, perianto, cálice mais corola. Sépalas mais pétalas. Quando eu não consigo distinguir pétala de sépala, é tudo igual. Então, eu vou chamar de tépala cada pecinha e o conjunto de todas eu chamo de perigônio. E essa flor eu vou chamar de uma flor homoclamídia. Por quê? Porque ela tem só um único tipo de verticilo floral externo que eu vou chamar de tépala, beleza? Mais alguns detalhes importantes aqui. O que são flores perfeitas ou bissexuais ou hermafroditas? Bem, hermafrodita, você já sabe, né? Tem masculino e feminino. Então, flores perfeitas ou bissexuais ou hermafroditas são aquelas flores que possuem os dois sistemas reprodutores. Possui androceu e possui gineceu. Então, se ela tem androceu e gineceu, ela é uma flor hermafrodita. Então, eu falo que ela é monóclina. Ok? Bem, flores unissexuais são aquelas que têm apenas um dos órgãos reprodutores funcionais. Então, a ausência ou a esterilidade de um dos órgãos. Então, aqui eu falo que ela é díclina. Certo? Então, flores díclinas são unissexuais. Bem, flores estaminadas ou unissexuais masculinas. Bem, flores estaminadas ou unissexuais masculinas são aquelas que têm apenas androceu. Flores pistiladas, carpeladas ou unissexuais femininas são aquelas que têm apenas gineceu. Ah, então, se ela é unissexual, ela pode ser estaminada ou pistilada. Então, ela é díclina. Mas olha só, pô, mas o professor não está esquisito? Se ela tem só um, por que é díclina? Galera, vamos lembrar o seguinte. É a mesma lógica de monóico e de óico. Quem é o indivíduo monóico? O indivíduo monóico é aquele que... Ou melhor, a espécie monóica, não o indivíduo, né? A espécie é monóica quando? Quando tem apenas um único tipo de indivíduo, que possui os dois sistemas reprodutores. Certo? E a espécie vai ser díóica quando tem dois indivíduos diferentes que apresentam sexos diferentes. Óico quer dizer ser. Então, monóico, um único ser. Díóico, dois seres diferentes. Um ser masculino e um ser feminino. Então, aqui a mesma coisa. Ó, monóclina porque tem os dois órgãos reprodutores. Então, tem um único tipo de flor. E díclina quando tem dois tipos de flores. Beleza? Uma masculina e uma feminina. Agora, interessante aqui, olha só. Espécies que contam apenas com flores hermafroditas. Então, percebam. Todas as flores dessa espécie são hermafroditas. São também chamadas de hermafroditas. Ok? Então, eu vou falar que a planta é hermafrodita quando todas as suas flores forem hermafroditas. Agora, se as espécies têm flores unissexuais masculinas e femininas, aí eu vou chamar de monóica ou de dióica. De acordo com o quê? Bem, de acordo com o que eu acabei de falar. Se um único indivíduo, se um único indivíduo tem os dois sexos, então eu falo que essa é uma espécie monóica. Ok? Se cada indivíduo tem um sexo diferente, a espécie é dióica, porque tem dois seres diferentes. Só que nas plantas tem essa curiosidade. A planta pode ter flores masculinas e femininas no mesmo indivíduo. Ok? Ou ter flores que são, ao mesmo tempo, masculinas e femininas. Ok? Então, quando a planta é monóclina, quando a espécie é monóclina, só tem flores hermafroditas, beleza? A planta é hermafrodita. Agora, quando a planta é díclina, certo? É díclina, aí ela pode ser, olha que legal, monóica ou dióica. Por quê? Se o indivíduo tem só um tipo de flor, só flor masculina ou só flor feminina, cada indivíduo vai ter só um sexo, aí eu falo que essa espécie é dióica. Por quê? Porque eu tenho dois indivíduos diferentes, um masculino e um feminino. Agora, se cada indivíduo tem os dois tipos de flores, tem a flor masculina e tem a flor feminina, aí essa espécie é monóica. Porque tem apenas um indivíduo com os dois sexos. Agora, se as flores tiverem os dois sexos, aí eu falo que essa espécie possui indivíduos hermafroditas. Ok? Tranquilo? Outro aspecto interessante aqui com relação à classificação das flores é o seguinte. Existem espécies autógamas. Galera, alto, de reciprocidade. Gama vem de gamia, quer dizer fusão. Gamia quer dizer fusão. Daí gameta, células que vão se fundir. Ok? Então, toda vez que tiver gamia, gamo, é fusão. Ok? Ó, cariogamia, fusão dos núcleos. Plasmogamia, que a gente viu lá em fungos, fusão dos citoplasmas. Então, autógama quer dizer que a fusão é recíproca nele mesmo, pra si mesmo. Então, o que é uma espécie autógama? É aquela que é predominantemente autopolinizada. Então, as flores se autopolinizam. O pólen da antera cai no pistilo, lá no estigma, da própria flor. Ok? Então, ocorre essa autopolinização. E tem as espécies halógamas. As espécies halógamas são aquelas predominantemente com polinização cruzada. Então, não é comum, não é comum, nas espécies halógamas, haver a polinização da planta com ela mesma. A autopolinização. Tudo bem? Bom, qual é a vantagem da espécie ser autógama e qual é a vantagem dela ser halógama? A vantagem da autógama, especialmente quando a flor é muito fechada e a própria flor se autopoliniza, que é o caso da ervilha, por exemplo, que a gente viu lá na aula de genética com Mendel. Bem, a vantagem é que não depende de um agente polinizador. Então, a polinização vai ser quase que garantida, a formação então do fruto e a reprodução vai ser também muito mais eficiente, visto que não há dependência da interação com algum tipo de polinizador. E qual é a desvantagem? Bem, como ocorre, via de regra, autopolinização, autofecundação, a variabilidade genética vai ser menor. Ok? Bem, então na halógama é só fazer agora análise ao contrário. Qual é a desvantagem da halógama? Bem, a primeira desvantagem, ou a desvantagem, é depender de um polinizador. Isso pode comprometer a sua reprodução em caso da ausência ou da baixa população ali do polinizador. E qual é a vantagem? É garantir maior variabilidade genética, já que vai haver fecundação cruzada. Existem mecanismos para impedir que ocorra essa autopolinização. Então, nas espécies halógamas, existem alguns mecanismos conhecidos que impedem a autopolinização. Vamos falar aqui dos principais. Primeiro é a hercogamia. Hercogamia, pessoal, ocorre quando há uma barreira física que impede a autopolinização. Então, tem uma barreira. Androceu e geneseu estão posicionados de modo que a autopolinização não é viável. Ok? Bom, o mais conhecido é a heterostilia. O que é isso? Quando o estames e pistilos têm alturas muito diferentes. Então, um está lá embaixo, outro lá em cima. Ok? Então, a heterostilia é isso. Bom, outro caso aqui é a dicogamia. Dicogamia é quando o amadurecimento dos órgãos sexuais ocorre em épocas diferentes. Então, vai ter aqui uma alteração. Androceu e geneseu estão maduros, prontos para atuarem em épocas diferentes. Aí, temos a protandria e a protogenia. Protandria é quando o androceu amadurece antes do geneseu. Proto, primeiro, primitivo. Protogenia, quando o geneseu amadurece antes do androceu. E a autoincompatibilidade, quando existe uma barreira genética que impede o desenvolvimento de um zigoto em caso de autofecundação. Então, isso aqui seria a esterilidade do indivíduo que é autofecundado por uma incompatibilidade genética. Então, esses três mecanismos, hercogamia, dicogamia e autoincompatibilidade, eu vou encontrar em espécies alógamas que não gostam, que não praticam, que não têm adaptação com a autofecundação. Então, autógama, autopolonização é muito comum. Alógama, o comum é a polinização cruzada. A polinização cruzada.